Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Notícias Recentes. Na última semana, a advogada e ex-fazenda, Adelane Bezerra, usou suas redes sociais para mandar uma mensagem enigmática em seu Twitter e intrigou alguns seguidores. Com uma foto com seu novo visual, a loira escreveu, não é porque eu carrego bem que o fardo não é pesado, refletiu. Logo depois, os seguidores opinaram sobre o assunto, e que fardo, hein? Pesadíssimo que nem sua presença, disparou uma seguidora. Comédia. Que mundo paralelo você vive? Se assistem à fazenda e caia na realidade, comentou outro. Falava tanto que não tinha dom para vítima desde que saiu de a fazenda só sabe ser vitimista. Vai entender, do nada mudou completamente de humor e voltou a dar conselhos de motivação, debochou mais uma seguidora. O que vocês acham disso pessoal? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês quero saber, já fico por aqui, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.